Bom, para seguir na história agora a gente vai caçar um curvo de veneno aqui E aqui nesse mapa eu dei uma explorada boa, liberei vários pontos de dragão aqui E aqui nesse ponto de dragão eu montei um acampamento já perto do bicho Eu vou trocar aqui Basicamente a nossa arma Eu fiz um upgrade aqui no dash herbáceo Basicamente ela é a minha arma mais forte até o momento Já tem 225 ali, ó, de 204 Ok Para isso eu precisei caçar o rato A variante do rato, que é o rato de sono E cortar a cauda dele e também quebrar os dentes dele, né? Eu consegui fazer esse upgrade aqui, seguir o caminho lá da árvore Para poder fazer essa arma aqui, a no dash herbáceo, beleza? De resto, tá aqui os nossos talismãs, talismãs do ataque Talismã de fortitude, talismã de ataque novamente Talismã de corpo térreo, talismã de ataque novamente E as partes de armadura aqui, que é três partes do samurai e duas partes do poeta viajante Resistência a envenenamento, pessoal Eu vou comer essa aqui, ó Aumento de vida Resistência a envenenamento Aí, beleza Vamos lá Ele comeu um rato Bicho é brabo mesmo, hein Bicho é brabo mesmo, hein Tomei! Toma! Correu? Correu, bichão, velho! Vamos atrás! Bom, mas antes de ir atrás dele... Aliás, vamos atrás! Legal! Vou pegar uma olhinha aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cuidado não é só não! Não, não, não. eu tô sem fio aqui agora e eu vou poder usar nele o fiozinho que se qualquer para recuperar e agora tem uma madeirinha ali eu tô sem fiozinho E aí eu tô no fios aqui pessoal E aí Eu vou ter que ir atrás aqui né peraí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa senhora! Estou acostumado galera Levanta meu filho, levanta Ele estou sendo um maluco Correu Correu Doideiro esse passarinho Doideiro esse corvo Será que trocou algum material dele Acho que não Por onde ele foi Bicho agora deve entrar no modo rage Eita Rapaz Olha o bicho aqui Caralho 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 Pegou Caralho Ficou bravo Cadê um? Eu preciso de caracoles. Uma pedra por aqui. Vem passarinho, vem passarinho. Pode vir, correu? Ai! Um, dois... Cuidado muito! Ei, meu Deus! Levante! Meu Deus, levanta! O que é isso? Vai, vai, vai Ah, droga Vai, vai, vai Ah, fugiu antes, né? Ah, droga Eu errei, apertei nos comandos ali, mas ele está semi morto agora Eu estou mostrando Ah 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 Ai Isso doeu, né? Ah 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 E aí E aí Show de bola Açarinha um doido esse aqui Cara E aí